Se sair mais um dia, vamos pra onde? Não sei. Só vamos. Chegamos em mais uma praia. Vamos andar de skate. Esses patinete assim, nessas esquinas de velhinha, tem vários parados. Você pega, anda até onde quiser e desce. O povo que é local daqui, todo mundo está usando. Pra lá e pra cá, pra se mexer na praia. Se é no braço, o pessoal leva pra casa. Aqui o bagulho fica aí pra andar, mas da hora. Você vai até a outra esquina, se quiser até a outra esquina, você deixa lá. É, aí você bota o pezinho no chão e deixa lá. Aí o próximo que quiser, vai e pega. Caralho, tá bem louco, mano. Aqui as coisas funcionam, né, mano? Acorda a brasa. Olha o busão aí, ó. Você põe a bike na frente dele, se você quiser pegar o busão de bike. Põe a bike ali. Vai pro rolê de bike de busão. É não, Menon? É. 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 Põe a bike. É. É. Você é louco! Mano eu lembrei aqui também que tem os youtubers da gringa que fazem vídeo aqui Louco doido! É isso aí! Colando aí na pista! Tendo skate park! E agora tenta filmar os dois aí, porque o ataque é lindo! Chuuu! E o gol aí, vai gravar ou não vai? Não vai gravar! Não? Não vai gravar! Não vai gravar! Olha lá, o bia! Olha! Ai! Que longa é, pai? Tchau! 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 Tchau tchau! 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 se liga nesse cara aqui você é louco tio bom isso ai andamos um pouco aqui na pista da stoner só que a gente não sabia a pista vai fechar agora mas é isso né cara pelo menos pra gente conhecer ta sendo daora experiência daora demais e é isso então vambora olha a pistona ai se é louco se liga ó deixaram um truco aqui olha o que conseguiram fazer com o bagulho isso aqui ou foi um moço cavalo ou o carro passou por cima o truco novinho olha o outro como ta zero truco da crux novinho quer levar? muito louco aqui tem um parque aqui do lado da pista nossa então estamos aqui ó passando a fama logo ali hoje a sessão foi monstro lá na Venice Skate Park depois a gente foi lá pra Stoner eles conheceram o Nigel pra quem não sabe ele é um dos principais filmers aqui de Los Angeles ele que fez o Proof e o Forecast pra quem não sabe aí dá uma pesquisada aí no Google o cara é monstro e eles gravaram, todo mundo gravou com ele também então logo mais vai estar um vídeo de uma parte né pelo menos do que aconteceu hoje e agora de noite já quem está só da fama pelo menos pra eles conhecerem aqui um dos lugares mais famosos aqui da Califórnia né acho que todo mundo que já veio pra Los Angeles acho que tem que passar aqui pra conhecer e é isso e aqui vocês vão ver várias loucuras muita gente pessoal meu de vários lugares do mundo e aí Roger? é isso meu, não tem muito o que falar não é isso já estamos na calçada da fama o que que eu diria porra caramba, o Michael Jackson velho Michael Jackson Michael Jackson ok watch what's happening what is he doing quando virar o beat lança o passinho, Breninho tem vergonha see what happens watch close to everyone who is that dude in there somewhere I think he's doing a flat time hit it right go aha remember, keep your hands IO né hasn tido sem álwn tá com o boogo de roupa não vai vai, vai dá tá com o boogo ta O que vocês quiserem fazer? Pois é, estamos colando ali agora no Hollywood Raio com o irmãozão A famoso já, todo mundo já desceu, menos eu, então vamos lá ver né mano, dá uma olhada, bem ali na frente. Olha aí ó, esse é o verdadeiro hein, consegui acertar um suitboard e um suiteteio nesse daqui, mas assim, de perto assim uma coisa, e tem dois lados né, aqui é o outro lado, eu vou mostrar. Nossa, é grande hein mano. Olha isso velho. Nossa, estou alongando aqui. Isso aí, com o irmãozinho Hollywood Raio, vamos embora. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.